Olá, um minuto coelho Ribeiro hoje é sobre elefantias. O que é isso? É a filariose linfática, transmitido pela picada de um inseto, o culexi, que é o carapanã, que nós chamamos divulgamento, que existe muito e muito na Amazônia, principalmente no estado do Pará. Aumenta por obstrução dos vasos linfáticos as pernas, ficando endurecida e mamelada, por isso que chamam de elefantíase. A vulcaréria linfática da filária é uma doença transmitida, como eu disse, já pela picada do mosquito, que não tem tratamento ainda até hoje. O que se faz, na maioria das vezes, é a drenagem cirúrgica dos linfáticos obstruídos, para melhorar o deambular das pessoas que ficam muito prejudicadas.